Olá, meus amores! Tudo bem, gente? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E, pessoal, eu tô aqui, ó, já fazendo mais gordices, né? Tô fazendo umas encomendas e eu duvido quem vai acertar pra quem quer essa encomenda, gente. Duvido, hein? Vai comentando aí embaixo se vocês sabem de quem quer essa encomenda, galera. E, desde já, tá chegando aí no nosso canal, já se inscreva, deixe seu gostei, vim fazer parte da nossa família, tá bom? Então, eu tô aqui, ó, cheia de encomenda. Deixa eu já mostrar aqui pra vocês como é que tá. Aqui tem o meu mousse doce de leite. Olha esses cupcakes, pessoal, que lindo que eles ficaram. Olha isso, gente. Nossa, ficou demais, né? Olha, eu já tô cortando aqui pra rechear. Olha que graça que ficou, ficou super bonito. Tomei um banho já. De manhã eu fiz todos os, ó, todos os recheios. Você falou oi pro pessoal? Você só chegou aqui? Vai dormir, né? E aí, galera? De manhã eu fiz todos os recheios, as coberturas. E deixei esfriando, né? Enquanto eu fui fazer minhas coisas de casa. E agora já esfriou tudo, então vamos começar a pôr a mão na massa, né? Tô cortando aqui, então, ó. Aqui temos já a nossa massa de bolo. Eu sempre asso, gente. Um dia antes eu preciso assar ela pra ela tá bem fria certinho. Aí, agora eu já parti ele em três, né? Que eu faço três camadas de bolo. Aí a gente embala num saquinho, num plástico. Sabe aqueles saquinhos de freezer, né? E deixa aqui dentro da forma. Eu ainda não vou montar o bolo agora. Aí aqui temos brigadeiro. Temos ali brigadeiro branco. Aqui, ó. Ó. E vocês já sabem, né? Eu já comentei aí com vocês em vários vídeos. Acabou de fazer o brigadeiro, o beijinho, o recheio que for, gente. Cobre ele com plástico, tá? Tanto faz, plástico filme ou aquele outro plástico de destacar, sabe? Que a gente compra de rolinho. Pra quê? Pra ele não ressecar, pra ele não açucarar e pra ele não criar água. E assim, não azeda, aumenta a durabilidade do doce e ele fica bem mais cremoso, tá? Meus amores, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou o cupcake. Olha aí. Eu não sei se a iluminação vai tá muito boa, porque tá à noite, tá, gente? Então relevem aí, né? Vocês sabem que eu gravo pelo celular. Olha aí como é que ficou. Então, pessoal, ó, esses cupcakes tá pronto. Ai, adorei. Achei que ficou lindo. Vocês gostaram? Comenta aí se vocês gostaram. E agora vamos lá, então. Eu vou começar a enrolar. E vocês vão acompanhando aí, tá bom? Galera, ó, então eu comecei a enrolar aqui o brigadeiro. Gente, quando vocês forem enrolar, tira tudo, tá? Aliança, anel. Porque uma que é antigênico e outra que fica pegando, né? Então eu tiro tudo, ó. E as unhas, gente, sempre curtas e sem esmalte, tá? Pra fazer sem luva. Bem higienizada, tudo certinho. Até quando é pra encomenda assim, eu não deixo o Davi ajudar. Por quê, né, gente? Por mais que criança tenha uma higiene, nunca é igual nós. O nosso cuidado pra fazer. Ó, gente, como é que ele fica. Tá vendo? Já enrolei bastante aqui, viu? Bastante pouco. Porque a pessoa é bem detalhista e eu demoro um pouquinho, tá? Eu gosto de colocar os tapetinhos aqui bem certinhos, todos iguaizinhos. Tem gente que nem gosta muito de trabalhar com esses tapetinhos, porque fala que dá trabalho. Eu gosto, eu acho que fica bem bonito. Dá uma outra cara. Olha aqui pra vocês verem, gente. Opa, o tapetinho é bem trabalhadinho. Gente, acabei o brigadeiro. Aleluia. Olha aqui pra vocês verem. Dá uma olhada nisso, gente. Que lindeza. Eu vou virar a câmera, tá? Meus amores, olha aqui, gente. Dá uma olhada. Como é que ficou esses brigadeiros? Estão vendo aí? Olha isso. Ó, pessoal. Ficou bem bonito, né? Acho que deu 47 aqui, pelo que eu contei, mais ou menos. Só que assim, né? Deu esses 47, 47 ou 48. Eu não sei se eu pulei um aqui. Vamos colocar 47, só que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, 47, 48, 49, 50, 51. 52. E tem aqueles que eu usei em cima do cupcake, tá? Então, rende bastante, pessoal. Música Meus amores, olha aqui. Meus amores, olha aqui como ficou. Essa foi a bandeja de beijinho, tá, gente? E ele ficou exatamente assim, ó. Tá dando aí pra vocês verem, né, ó. Olha que lindo. Com esse papelzinho, gente, com esse plástico. Eu amo. E, gente, ó. Então, aqui já ficou tudo certinho embalado. Aqui está o nosso lindos cupcake. Tá dando aí pra vocês verem, né, gente? Bom dia, meus amores. Dia seguinte por aqui, né? Já lavei meus morangos do bolo. Já piquei. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, gente. Louça lavada. Ó, deixa eu virar a câmera pra explicar certinho pra vocês aí. Galera, ó. O que que eu fiz? Eu piquei duas caixinhas de morango, tá? Porque eu coloco em média, mais ou menos, uma caixinha de morango em cada camada do bolo. Então, automaticamente, duas caixinhas. Aí, aqui eu tenho duas caixinhas picadas. Eu lavo os morangos antes. Tiro todo machucadinho, cabinho. Agora, aí você tem que secar bem, tá, gente? Num papel toalha ou num guardanapo muito limpo. Você seca bem os morangos. Depois você vai picar. Aí, agora, o que que a gente vai fazer? Pra esse morango não azedar no bolo e nem começar a soltar muita água, a gente vai polvilhar açúcar aqui, tá? Não é muito. É questão, assim, de umas duas colheres. Aí, gente, ó. Depois de polvilhar o açúcar... Ai, pode ser qualquer açúcar, Lê? Pode. Qualquer açúcar. Aqui eu tô usando demerara, tá? Mas pode ser qualquer um. Acho que tá dando aí pra vocês verem, né, Bem? Ó. É só polvilhar. Mexe bem aqui, tá? Pro açúcar pegar em todos os pedacinhos. A intenção disso não é deixar o morango doce, tá, gente? É fazer com que ele não azede e não solte água no bolo, pro seu bolo não desandar. Agora, pessoal, a gente vai colocar essa mistura assim, ó, em uma peneira, vocês viram, né? E vai deixar um potinho embaixo, tá? Coloca na geladeira. Pessoal, aqui eu já fiz a minha calda pra molhar o bolo, tá? Como que vocês vão fazer? Eu faço a calda de leite condensado com água, porque ela não fica tão doce e também não corre o risco de azedar o bolo. Porque tem muitas caldas que é feita com leite, caldas que são feitas de açúcar, eu acho que fica puro açúcar e que fica muito doce o bolo. Então, a mesma quantidade de leite condensado pra água, tá? Por exemplo, três dedos de leite condensado, três dedos de água, tá, gente? Então, é assim que eu faço. Tem gente que coloca canela, cravo, eu não coloco, porque tem pessoas que têm alergia ou pessoas que não gostam, né? Então, é assim que eu faço. Aí, eu já deixo ali gelando um pouquinho, enquanto o morango solta a água. E depois, bora montar o bolo. Galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui o morango. Meia hora depois. Olha aí. Toda a água que ia soltar no bolo de vocês vai estar na bacinha, tá, gente? E não é pouca, não, ó. É muita água. Ó, e vão comentando, hein, de quem que vocês acham que é esse bolo, esses doces. E aí, amor? É, encomenda especial, hein? Ó, então, vamos lá montar o bolo, tá, gente? Muito especial. Vamos lá. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O bolo, vocês vão sempre cortar em três partes, né? Pra fazer as três camadas aí. Agora, eu vou começar montando. Aqui embaixo, a primeira camada, vocês têm que escolher qual vai ficar em cima. Porque depois que você montar o bolo, você vai virar na travessa que vai ficar. Então, automaticamente, essa primeira camada, ela vai ficar por cima, tá, gente? Então, prestem bem atenção aí. Então, vamos lá. Ó, a primeira camada minha que vai ficar por cima, eu sempre escolho a que fica mais retinha. Pra, na hora de nivelar o bolo pro chantilly, ele ficar mais reto. Então, entenderam, né? Essa primeira camada, quando eu virar na travessa, ela vai ser a parte de cima do meu bolo. Agora, o que que eu vou fazer? A nossa calda tá aqui. Isso, gente, é muito prático. É aquelas bisnagas de ketchup, maionese. Você compra nas lojinhas de um real ou em 99. Ó. E o que que tem aí dentro? Eu já expliquei, meu amor. Você tá meio atrasadinho. Ui! Nossa senhora! Você perguntou o meu account sobre isso. Tá. Tô meia grossa hoje, né, vida? Meu Deus. Desculpa aí, viu? É leite condensado com água, viu? Muito obrigado pela informação. Você é boleiro agora? Deixa eu ficar. Gente, ó. Molhei o bolo. Eu não vou molhar demais. Por quê? Ele é um bolo já de morango. O morango, automaticamente, ele vai soltar uma aguinha. Mesmo que colocamos aqui, certo? Então, a gente vai começar com o brigadeiro. Pode ser o brigadeiro preto aí. Tanto faz, tá, gente? A camada não importa. Ó. Eu vou fazer uma volta nele todo, antes de colocar no meio. Aqui, ó. Pra quê? Pro morango não vazar com facilidade pra fora do bolo. Vai criar um muro, né? Vou criar um murinho. E não precisa colocar muito na beiradinha, ó. Vocês estão vendo que eu deixo um pouquinho. Por quê? Quando você pressionar o bolo, automaticamente, o brigadeiro, ele vai dar uma saídinha pra fora, tá, gente? Olha o tamanho desse muro. É um muro gigante. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos vir aqui, ó. O que é um carecou. Um carecou, viu? Deixar no meio. E colocar o nosso recheio aqui. Tem que ser um tanto que fique aí, mais ou menos, ó, igual pro bolo todo. Aqui vocês podem dar uma espalhadinha assim, de leve, tá, gente? Então, agora, gente, feito isso, ó, o que que vamos fazer? Não tem problema, tá? Usar a mesma colher, porque o recheio vai misturar mesmo. Agora, vamos colocar o morango. Não coloque muito nas beiradas. Pra esse morango, justamente, não vazar, gente. Muita gente vai falar pra mim, Ai, mas e a beiradinha vai ficar sem recheio? Não, gente. Porque a hora que a gente for apertar esse bolo, o recheio, ele vai... Batem assim, ó, pra tirar essas farelinhos de bolo que fica, tá? Essa daqui é a nossa massa do meio. Ó, automaticamente, quando você pressionar aqui o bolo, ele vai... O recheio é um pouquinho pra beirada, tá? Então, não tem problema. Vamos com o nosso resto de morango. Vamos colocar essa parte aqui, tá? Vai molhar pouquinho essa parte. Pouquinho, né, amor? Só um pouquinho. Só um pouquinho. E vamos pressionar aqui, tá? Agora, gente, vem com o saquinho e vamos fechar e levar na geladeira. Vou dar uma dica aí pra vocês. Pega um prato reto, raso, e coloca em cima. Aí ele vai ajudar a estruturar o seu bolo. Mas não coloca peso, tá, gente? Tem aí gente que ensina colocando peso, não precisa. Ai, meu bolo ficou desnivelado, ficou torto. Você vai ajeitar no chantilly. Então, agora é geladeira, tá bom, galera? Depois eu volto. Gente, ó, eu vou colocar o chantilly pra bater. Eu tô usando esse daqui da Norcal, é da Puratus. É bem bom esse chantilly, eu gosto bastante. Porque ele não é gordura vegetal, tá, gente? Aí você vai colocar um tanto bom aqui. Essa primeira parte aqui, a gente vai alisar o bolo, tá? Então, se você quiser bater sem tingir, não tem problema. E aí depois, quanto mais for precisando, vocês batem mais. Eu vou colocar aqui mais ou menos uma meia caixa. E aí, ó, vou bater na mão mesmo, porque é bem rapidinho. Tem gente que tem medo, né, de dar ponta aí no chantilly. Vocês vão ver como é fácil. Gente, olha isso. Olha esse chantilly. Tá vendo aí? Ó. Vocês vão ver que ele já começa a ficar duro, ó, pra bater. Você puxa, ele faz um bico, ó. É porque ele tá bom. Olha aqui esse chantilly, gente. Liso. Sem bolha de ar. Sem ficar craquelado, sabe? Aquele craquelado feio, ó. Você faz assim, ó. Sempre mexe ele, tá, gente? Bastante assim, ó. Antes de usar. Pra se ficou alguma bolha de ar, tudo, você estirar. Gente, sabe aquele brigadeiro que sobrou? Vocês vão pegar um pouquinho de brigadeiro chantilly, o que vocês tiverem na casa de vocês. O que que a gente vai fazer? Vai só melar o prato aqui, ó. Pra esse bolo que vai vir aqui no prato não ficar sambando. Sabe quando a gente pega um bolo assim na hora da entrega e o bolo fica caindo do prato, a gente fica meio preocupado? É porque a pessoa não passa nada pra grudar esse bolo. Agora, ó. Olha que legal. Tipo, ele vai servir como uma cola, né? Como uma cola. Bolo virado. Vamos tirar isso daqui. Uau! Como ficamos? Olha aí, pessoal. Que legal. Olha aí esse bolo. Vocês estão vendo o que que eu falei daquela parte mais reta? Que ela ia ficar pra cima? Pra quê? Pra ele ficar certinho, bonitinho, não ficar aquele bolo bagunçado, sabe? Então, assim é muito mais fácil, gente. E agora, a gente vai passar o chantilly nesse bolo. Pessoal, acabei o bolo. Vocês viram aí, né? Eu fui colocando de colher. Aí, depois, eu passei a faca. E, por último, eu só passei essa espatulinha aqui. Quem não tiver, pode usar a espátula de cortar bolo, sabe? Aquela de catear bolo. Não fica assim, gente. Aquela perfeição. Mas não precisa, tá? Porque agora que vem a decoração. E olha o tanto de chantilly que sobrou. Essa primeira camada é uma camadinha fina, tá? Pessoal, bem fininha mesmo. Ó, até vocês percebem que até aparece. Mais ou menos, o fundo do bolo. Essa parte é só pra selar. Nós vamos colocar o corante no chantilly, ó. Vai colocando aos poucos, tá? Eu tô usando esse azul bebê. Essa marca, pra quem não conhece, é muito boa, tá? Ele já é próprio pra chantilly. E aí, vamos misturar isso daqui muito bem. E aí, pessoal? Tranquilo? Beleza? Então, e pessoal, já descobriu pra quem é o bolo, será? Já, né? Você falou aí, né? Né, Davi? A Bocuda falou. Ó, é... Pra quem que é o bolo? Pra Juliane. Juliane? É. Que Juliane? A Juliane tá fazendo aniversário. A Juliane tá de aniversário? É o Wesley Jocoski. O Wesley Jocoski tá fazendo aniversário? Ai, que legal! E é pra eles e bolo, então? É. É, sim. Encomenda mais que especial, hein? Estamos aqui preparando o bolo do senhor Jocoski. Wesley Jocoski. E pra nós é um prazer, uma alegria. Que legal, hein? Parabéns aí, Wesley. Deus abençoe, meu querido. Parabéns mesmo. Felicidades aí, sucesso. Muita saúde pra você. E sempre, né? Gratidão sempre a você e toda a sua família que sempre está aí nos ajudando. Pessoal, ó. Acabei de tingir, tá, gente? Mostra pro pessoal a bagunça que eu fiz. Nessa toalha. Foi mal, viu, gente? Espirrou. Só um pouquinho. Agora, ó. O bico que eu vou usar aqui. Pra quem perguntar, ele é o 4B da Wilton. Então, eu vou começar aqui, ó. O que a gente vai estar fazendo? Isso daqui, ó. Tá, gente? Bolo pronto, gente. Olhem aí. Vê o que que vocês acharam. Vamos ver? Opa! Aê! Gente, olha aí. Eu fiz com esse bico, mas ele é o formato daquele de rosa. Mas eu fiz nesse bico aqui, pra não ficar tão de rosa, né? Tão feminino. E Adeline, Adeline sobrenome brilho, não se conteve, tá? Dá licença. Eu vi que colocou um brilhinho, né? Tá dando pra ver a vida na câmera? Deixa eu ver. Eu tive que jogar um leve brilhinho aqui em cima, gente. Tá dando pra ver, ó. Então, não é eu, né? Eu queria pôr mais, né? Mas eu acho que essa aí vai me matar. Ela vai adorar um brilhinho no bolo, hein? Eu acho que ele vai me matar. Então, gente, deixa só assim. Meus amores, passando aqui pra finalizar o vídeo. A pessoa foi ver aí o vídeo e lembrei que eu não finalizei o vídeo, né, amor? Pois é, agora é duas e... duas e meia agora, né? Não sei, porque meu celular deu uma leve bugada. Gente, eu olhei o horário do meu celular, tava três horas. Aí, de repente, eu olhei aqui na TV, tava duas horas. Eu falei, oxe, mas que horário que é? Meu celular tá falando que eu tenho dois horários. Tá bem legal, viu? Na tela tá constando o horário daqui e o horário de São Paulo. Não entendi, viu? A pessoa já tá com sono. Ainda acontece isso, fico mais bugada do que já sou. Então é isso, meus amores. Oxe, você ia falar alguma coisa? Eu não. Que chance que eu tenho? Ah, é o Davi com esse barulhinho. Davi tá jogando Enduro, gente. Quem lembra aí do Enduro? O que é isso? O Enduro do Atari. O que é o Atari? Isso daí é da sua época, vida. Olha lá, o Enduro. Tá dando pra ver? Um jogo de carrinho. É, o Enduro. E depois eu baixei pra ele também o River Raid. Aquele do aviãozinho que vai subindo do Atari, sabe? Você vai atirando, passando no... Isso daí não é da minha época, não, amor. O aviãozinho vai passando no postinho assim, é massa, hein? Isso daí não é da minha idade, não, vida. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, viu? É... É... O que mais? Deixa o seu gostei aí. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa um comentário bacana aí pra nós. Hoje o vídeo foi especial ao Wesley, né, vida? Sim, sim, verdade. Foi aí os preparativos dos comes aí, né? Das delícias, das gostosuras do bolo, brigadeiro, cupcake. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar, gente. Preparação aí de tudo. Se você gostou, já deixa o seu like. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, tá bom? E é isso. Se embora, né, vida? Vamos dormir agora, né? Vamos dormir, gente. Então é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês. Quem com Deus. E tchau. 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 Tchau.